Olha só, olha só, Gabriel Almeida me chama aqui com urgência, ele que está lá na região, lá da Cidade Livre, onde continuam as buscas pela garotinha Samila Vitória, ela que foi arrastada pela enxurrada. Gabriel, já se passaram aí mais de 24 horas, né, de buscas, inclusive, e qual que é a situação por aí agora que vai caindo à noite? Oi, Branquinho, a situação é de desespero, viu, tanto para as pessoas que conheciam a Samila quanto para a família dela. Inclusive, a gente vai mostrar aqui, olha, o Marco vai mostrar, esse pessoal estava saindo agora, está saindo agora, na verdade, dessa região de mata, estão ali com foices, com equipamentos para auxiliar nessas buscas. Segundo o corpo de bombeiros, foi exatamente aqui, olha, nesse ponto, bem aqui, que a Samila teria sido levada pela enxurrada e caiu aqui numa cratera, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho para você. Eu estou aqui agora com o Major Bruno Alves, do Corpo de Bombeiros, e a gente vai entrar na mata para mostrar a dificuldade que esses militares, que essas pessoas estão tendo para entrar ali. É uma mata muito fechada, com muitas crateras, muito perigosa, né? Boa noite ao senhor. Sim, boa noite, Branquinho, a todos que nos acompanham da Record. Então, aqui é o ponto inicial que o Corpo de Bombeiros trabalha nas buscas da Samila. É uma mata fechada, um local inóspito, que requer segurança para poder fazer essas buscas, essas varreduras. Nós estamos atuando aqui no dia de hoje com 25 militares, e dividido em cinco equipes, em quatro pontos de busca, como já foi dito, né? Neste ponto inicial, a gente faz toda aquela busca manual, aquela busca mais fina, e também estamos atuando em três pontos adentro do rio, onde a gente está com equipes de cães, equipe de mergulhadores, de especialistas, e até mesmo na busca aérea com o nosso helicóptero Bombeiro 01, fazendo toda essa varredura ao longo de oito quilômetros dentro do rio. A gente vai entrar aqui agora, Branquinho, até o Major Vai à Frente. Aqui, inclusive, algumas pessoas que fazem orações. Durante todo o dia, grupos de pessoas se reúnem aqui para poder fazer essas orações. E a gente vai entrando aqui, existe muito mato, e a gente está usando, inclusive, essas botas, chamadas de botas sete léguas, que é para que a gente não tenha nenhum risco ao entrar nessa região aqui de mata. Existem troncos aqui de árvores que atrapalham as pessoas a passarem aqui, e aqui dá para ter uma noção, Branquinho, de como essa enxurrada foi forte. Ali, mais à frente, a gente vê pedaços de madeira, tijolos, resto de materiais de construção, e eu encontrei até mais cedo um vaso sanitário. Tudo foi sendo trazido para cá, para que essa enxurrada foi trazendo tudo para cá, e isso também dificulta ainda mais as buscas, não é, Major? Sim, aqui nós estamos tratando de um local que serve de caída das águas das chuvas. Então, foi uma forte chuva num curto espaço de tempo, e isso promoveu uma forte enxurrada. Toda essa enxurrada deste setor, especificamente dessa rua, ela deságua neste local. Vamos chegar aqui mais à frente, porque eu quero mostrar, Branquinho, o tamanho da cratera que tem aqui, e teria sido nesse local que a Sâmila, segundo o Corpo de Bombeiros, teria caído primeiro. Olha o tamanho dessa cratera, olha a quantidade de materiais, de lixo, de cobertores, de roupas, pedaços de telha, pneus que foram trazidos para cá. Esse aqui seria o ponto, Major, que ela teria caído depois que a enxurrada a trouxe para cá. Sim, esse é o ponto inicial das buscas, onde a Sâmila teria desaparecido. Atendendo a orientação e também as informações da família, a gente introduziu nessa galeria, a gente pode ver ali que é um local de difícil acesso, nós introduzimos com dois militares, e eles fizeram todas as buscas ao longo da galeria, tanto interna quanto externamente. E aí, aqui é onde a gente faz a busca inicial, né, e que a gente fez até agora, e a gente vai prosseguir durante a noite também. Nós vamos chegando um pouquinho mais à frente, porque agora nós vamos mostrar um outro ponto, Branquinho, que ela então teria caído aqui nessa cratera, eles teriam já entrado nessa galeria ali, e depois ela teria vindo para cá. O Maicon vai aproximar aqui com segurança também, por conta desse barranco aqui, que eu diria que tem mais de sete metros de profundidade. E ali, Maicon, não sei se dá para mostrar, tem até mesmo um sofá branquinho, que foi também trazido pela enxurrada. Hoje, mais cedo, moradores estavam revirando esses entulhos aqui, para que pudesse encontrar alguma coisa. O restante ali, né, porque foi encontrado um dos sapatos, né, o material escolar também já foi encontrado dentro de uma mochila, mas eles estavam revirando aqui, porque acreditavam que ela poderia estar aqui também, né, Maicon? Sim, a gente pode ver que nesse local aqui é uma galeria fluvial, mas que ela sofre um processo erosivo em virtude dessa forte enxurrada, que ela ocorre toda vez, né, que ocorre uma precipitação hídrica. Então, as buscas, elas ficam mais dificultosas em virtude desse declive, desse processo erosivo. Isso faz com que a gente tenha mais cuidado com as nossas equipes, né, para a gente delimitar bem essa área de busca. No momento da chuva, provavelmente, isso aqui tudo estava cheio de água. Sim, no momento da chuva, a forte enxurrada provavelmente elevou bruscamente o nível do rio, e esse local que nós estamos aqui agora, ele estava completamente tomado pelas águas do rio. Nós estamos aqui, Branquinho, a mais ou menos uns 100 metros, né, do leito desse rio, desse córrego, e esse córrego teria subido até mais ou menos aqui onde nós estamos, ou seja, uma quantidade de água surpreendente. Sim, foi uma chuva muito forte, então, esse fenômeno é o que a gente chama, ocorre uma elevação brusca do nível do rio, né, em virtude daquela forte chuva. A partir do momento que essa chuva cessa, esse nível do rio, ele abaixa normalmente e volta ao seu volume normal. Gabriel. Essa parte da elevação e da redução do nível do rio é o que dificulta as buscas, pois nós temos que ampliar o nosso leque de varredura para poder tentar achar a sâmila. O Branquinho está chamando a gente, pois não, Branquinho? Gabriel, já que você tocou nesse assunto, muito importante, inclusive, ontem choveu bastante lá na cabeceira do rio, né, essa água toda que veio do bairro também, acabou enchendo aí o córrego, de ontem para hoje, já são mais de 24 horas de buscas. Eu não sei como é que foram as precipitações aí, como é que foi a chuva na região, né, durante o dia de hoje, mas eu quero ver com o pessoal do Corpo de Bombeiros, como é que está o córrego hoje na questão nível de água. Baixou bastante, está mais ou menos o mesmo de ontem, como é que está esse nível de água hoje, porque isso é importante, né, na questão da busca. É, o Branquinho está perguntando como é que está o nível do rio, desse córrego hoje. Está como ontem, já diminuiu, como é que está a situação ali? Não, hoje ele está num nível mais baixo, esse córrego, ele tem uma peculiaridade, que ele tem várias curvas, vários desníveis, em um determinado momento, ele é a nível da cintura e em um determinado local ele já é mais profundo, então ele tem um formato muito irregular, então isso faz com que nossas equipes sempre estejam atentas a alguns indícios, né, a procurarem todos os locais, então essa irregularidade do rio, ele torna as buscas um pouco mais específicas e dificultosas. Branquinho, para quem está em casa, agora muita atenção, é o seguinte, nós estamos aqui a mais ou menos 50 metros de onde o sapato da Samila foi encontrado, um ponto bem próximo de onde ela teria caído aqui, só que a mochila com os materiais teria descido mais e estava a 6 quilômetros desse ponto. O que isso significa? Dá algum indício para essas buscas, Major? Sim, como foi dito, o sapato, o calçado da criança foi encontrado nas proximidades e a mochila que foi confirmada pelos familiares, que era da Samila Vitória, foi encontrada a aproximadamente 6 quilômetros. Isso nos indica que o quê? Que nós não podemos manter as buscas só no local inicial, que nós temos que ampliar o nosso leque de varredura de buscas, que é o que tem sido feito, que nós colocamos tanto a equipe com cães, nossa equipe de cães farejadores para atuarem nessas buscas, bem como a nossa equipe aérea, para poder ver se tem algum indício ali daquele mapeamento aéreo que eles fazem durante o sobrevoo e nos repasse para as nossas equipes de chão, de solo, para eles poderem ir a algum indício, a algum local específico. Então, reforçando, a gente aproveita esses indícios para poder ampliar o nosso leque de varredura e de buscas. Branquinho, eu já vou voltar com você aí, mas eu queria aqui que a gente mostrasse isso aqui. Está vendo aqui? Existem aqui esse pasto, ele já está mais seco, mas eu desci ali mais cedo, com mais segurança também, porque tinha luz e existem muito mato, esse pasto aqui, essa braquiária, está muito alto. Então, você vai caminhando, vai caminhando, de repente você cai dentro de uma cratera como essa aqui. E o Corpo de Bombeiros orienta que essas pessoas que estão fazendo buscas tomem muito cuidado, elas ajudam de fato, mas tem que ter um cuidado para que daqui a pouco não seja feita apenas uma busca e duas, por causa de um eventual acidente. Branquinho. Muito obrigado, Gabriel Almeida, agradeço o Major aí, toda a equipe do Corpo de Bombeiros. A gente tem que entender o seguinte também, né, pessoal? Aí onde eles estão aí, aí perto, foi achado o tênizinho dela, né, o tênis. Quase seis quilômetros depois, seguindo o leito do rio, já quase lá na divisa com o Hidrolândia, foi encontrada a mochila. Isso faz com que a linha ali, o perímetro, digamos assim, o raio de busca, aumente demais. Portanto, às vezes, ali naquele ponto onde as pessoas estão reunidas, levando força, às vezes a gente não vê uma movimentação tão grande, obviamente porque o campo de procura é muito grande, né? Você botar em linha reta aí, colocar cinco quilômetros, por exemplo, isso é um campo muito extenso. A gente vai continuar acompanhando essas buscas. Gabriel, qualquer novidade, chama a gente aqui que a gente liga direto com você.